É gente, não deve demorar pra gente ver a versão estável 1.8 do PCSX2 chegando pra gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês que a gente tem algumas metas no GitHub para serem cumpridas, né? E que principalmente a da versão 1.8 aí tá bem próximo da gente chegar na próxima versão estável, tá? Antes disso, gente, é muito importante lembrar o seguinte, né? As versões estáveis, gente, nada mais é do que uma representação simbólica, né? Tudo aquilo que aconteceu durante o desenvolvimento, né? Durante a última versão estável pra nova, né? Então a gente coloca num número, né? Pra simbolizar a chegada ali de um novo marco, a gente pode dizer assim. É sempre recomendado, tá? Que você utilize as últimas versões de desenvolvimento de qualquer projeto, tá? Pra que você tenha aí o máximo de compatibilidade, né? Pra que você tenha também todas as correções que estão acontecendo ali em tempo real, tá? Não utilize versões ultrapassadas, não tem necessidade. E só pra lembrar a gente, ó, na palestra que a gente teve, né? No Fozda, em 2021, nada mais é do que uma convenção de desenvolvimento de software, né? Um desenvolvedor do PCSX2 disse pra gente o seguinte, né? O que esperar pra versão 1.8, né? Primeiro, sem plugins, né? Vou pôr na tela o slide pra você. Isso já aconteceu, a gente não tem mais plugins. Eu até noticiei isso aqui no canal, que é um passo muito importante. O suporte pra 64 bits, né? Que já existe, né? Porém, ainda não tá disponibilizado de forma massiva pros usuários, né? Mas tá sendo trabalhado, em breve a gente vai chegar lá. A redução de input lag, se Deus quiser, também já aconteceu há um bom tempinho. A tendência é que reduz a cada vez mais, né? E um protocolo novo de comunicação interna, que também vem sendo trabalhado, né? Fora isso, diversas outras correções que a gente vê acontecendo. E pra versão 2.0, que tá um pouquinho mais distante, né? Ele pretende ali, os desenvolvedores pretendem trazer uma nova interface do usuário, que é algo que o pessoal pede muito, né? Baseado aí no framework QT. Com isso, provavelmente, nós teremos configurações individuais por jogos, lista de jogos, né? Suporte pra diversas coisinhas, né? Isso tudo vai chegar na versão 2.0. Eles também estão refazendo, né? Querem refazer toda a infraestrutura do site, né? Que já é bem antigo também, né? Lembro até a época que ele foi criado. É também trabalhar em um GIT que possa ser plugável, né? Uma back-end plugável, que vai possibilitar o port do PCS2 pra outras plataformas de uma maneira mais simples, né? Fora isso, também é uma limpeza no código, né? Também é muito importante pra manter o código do projeto limpo, né? Deixar ele mais fácil pra uma manutenção. E também, obviamente, né? Se você trazer pessoas novas aí pro desenvolvimento, né? Se você tiver um código muito bagunçado, né? Ninguém quer saber de porcaria nenhuma, né? E coisinhas mais também. Agora eu vou mostrar pra vocês uma imagem lá do GitHub pra gente dar uma olhadinha. Falei que eu ia pôr a imagem, mas é melhor usar um vídeo, né? A gente tem aqui no GitHub as metas, né? O que eles querem, vocês podem ver, lançamento da versão 1.8, né? A próxima versão estável, tá 92% completo aí das tarefas, né? Que precisam pra gente ter, pra sintetizar a versão 1.8. Vocês podem ver que foram 161 PRs fechadas até o momento e tem 13 em aberto pra completar, né? O 100% tá em 92, tá bem próximo mesmo, né? Não vai demorar, é igual a gente viu a última versão estável, né? 1.6 que demorou mais de 4 anos, né? Então o processo tende a ser bem mais rápido. Vocês podem ver que o último update dessa meta foi há 14 horas atrás. E a gente tem aqui também a versão 2.0, que vai ser muito importante, né? Principalmente por conta dessa mudança de interface de usuário. A gente tem 21% completo, né? Ainda falta um tantinho bom, né? Considerável pra isso. Mas a gente vai chegar lá, né? Vocês podem ver o que tem aberto aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, correções de bug, né? Do Castlevania, coisa também pra MacOS, ó, relacionado ao plugin do online, né? No caso, plugin não, a gente tem até maneiro de falar plugin, mas aqui é a serviço do online, né? O Dev9, que emula essa parte do online. Correções de bugs também, e também na emulação de vídeo, ó. Muitos bugs na emulação de vídeo, mas não deve demorar muito pra gente ver a versão 1.8, né? O grande salto, o grande pulo do gato pra essa versão 1.8 foi com certeza, né? Com toda certeza eu falo pra vocês a remoção do sistema de plugins, né? É um marco gigantesco aí pra história do projeto. Outros projetos, como eu falei, fizeram isso no passado. O PC SX2 demorou um pouquinho, mas antes tarde do que nook, não é mesmo? Então fica aqui, gente, o aviso pra vocês, tá? Que não deve demorar muito. A próxima versão estável vai ser muito melhor, mas consideravelmente melhor que a versão 1.6 que a gente tem hoje. Eu não recomendo que vocês utilizem ela. Utilize as versões de desenvolvimento 1.7, tá? Elas estão muito boas também. Vale lembrar que o que tá em aberto aqui, gente, não significa que é só isso aqui que eles estão trabalhando, tá? Tem um monte de PRs aqui, ó. Vocês podem ver que tem 74 PRs abertas. Todas elas, à medida do tempo, vão sendo inseridas na versão 1.7 e vão chegar também na versão 1.8, tá? Então tem muita correção, muitas coisas. O tipo, isso aqui, creio eu, é o que eles consideram aí o mais importante, né? Pra que seja inserido na versão 1.8, né? Que não pode lançar essa versão sem ter essas tarefas aqui concluídas. Certo, gente? E é isso que eu queria passar pra vocês hoje. Muito obrigado a você que acompanha o meu conteúdo. É só, vire membro do canal, tá? Você me ajuda muito aqui na produção. A partir de R$2,99, você me ajuda a continuar trazendo notícias e coisas pra você do mundo, da emulação e outras coisinhas também, beleza? Muito obrigado a todos e fui!